Bom dia, meus queridos. São seis horas e três minutos da manhã. Vamos começar o dia com pé direito nesse sabadão, dia 16. Seja todos bem-vindos. O que vamos falar? Vamos falar que o negócio está esquentando. O governo Lula começa ir para cima do exército. Você vê agora o Flávio Dino com seus capangas indo para cima do Braga Neto, quebrando o seu sigilo, tudo aí dizendo que existe uma delação premiada com o Cid. Mas é engraçado, como nós falávamos lá atrás, existe uma delação? Existe, é fato. O que ninguém sabe é, está falando de quem? O Cid está falando de algumas coisas dos militares, está falando do Bolsonaro, de quem que ele está falando? Então é isso que a gente tem que botar no contexto para saber o que está acontecendo. Mas a realidade é que o bicho está pegando com o exército e a questão é, por que será? Por que será essa briga com o exército nesse momento? O que o Lula quer conquistar? O que o Lula precisa que ele está batendo de frente com o exército? Você vê a Polícia Federal enrolando com o exército, o Flávio Dino dizendo que tem sua própria polícia, o Flávio Dino batendo de frente com o exército, tudo isso, essa confusão toda, a gente vai te explicar no dia de hoje. Também vamos fazer um giro de notícia, mostrando tudo o que aconteceu, está acontecendo no Brasil e também nos Estados Unidos e no mundo. Valeu? Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Todos os dias às seis da manhã nós temos um vídeo onde a gente começa com o pé direito, né? A gente começa o dia com o pé direito, fazendo o nosso cooper, o nosso exercício, se alimentando bem, para que a gente fique sabendo. O Brasil precisa de você. E o Brasil precisa de você bem, você forte, você saudável, para vencer essa batalha, tá bom? Então vamos lá para entender essa situação que está acontecendo nesse nosso Brasil. Deixa eu botar essa matéria aqui para você ter uma ideia do que a gente fala. Vamos lá. Dados obtidos na quebra de sigilo telemático de Braga Neto agora são prioridades para investigadores. Bom, todos nós sabemos. Saiu aí o negócio que eles estavam investigando o Braga Neto e depois começaram a se dizer que não, era por causa da intervenção lá atrás. Pessoal, pelo amor de Deus, todo mundo sabe o motivo pelo qual eles querem o telefone do Braga Neto. É todo mundo sabe. É o phishing expedition que continua. Não sei se você reparou, quando o Alexandre Moraes estava ali durante o julgamento do rapaz que pegou 17 anos de cadeia, ele falou uma coisa assim que passou despercebido por muita gente. Mas ele disse que o STF não é o mais odiado. Ele diz que a minoria, uma minoria é que odeia o STF. Ou seja, a grande maioria gosta do STF. Aí ele vai e faz uma comparação nos votos. Ele falou tanto é que o povo gosta dele, ou deles, que você vê, nós ganhamos no voto, foi provado no voto. Então foi a mesma coisa, mais ou menos trocando as palavras, mas o significado foi o mesmo, do que o Barroso. Quando o Barroso disse que nós ganhamos, vencemos o bolsonarismo. A mesma coisa foi o que o Alexandre Moraes falou. Porque ele disse que a minoria, a minoria eram os fascistas, eram os radicais que odeiam o STF. A maioria não. E aí ele vai e joga essa. Então você sabe exatamente o que ele estava falando. Poxa, então se Lula ganhou as eleições e o bolsonarismo perdeu, e se ele diz que nós vencemos, então exatamente ele falou exatamente a mesma coisa que o Barroso tinha falado. E quando você via, até mesmo o senador Flávio Bolsonaro, ele falou, esse teatro que eles estão fazendo aí para essas prisões, por essas centenas gigantescas, é um teatro, porque na verdade o que eles querem é prender o presidente Bolsonaro. Eles ainda não têm provas para prendê-lo, mas o que eles estão fazendo, várias delações premiadas, fazendo várias negociações, para tentar colocar o presidente Bolsonaro na cadeia. Então é mais uma vez, eles não estão preocupados com o camarão, não estão preocupados com o que ele comprou, vendeu lá em 2018. O que eles estão preocupados é olhar esse telefone, quebrar todo o sigilo telemático e ir para cima do presidente Bolsonaro e ver se encontra algum tipo de crime. É isso que está acontecendo. Agora, nós temos uma situação aqui perigosa, porque nós sabemos que o governo Lula, por exemplo, a gente vê aqui essa matéria aqui, só para a gente botar e contextualizar, olha só isso aqui. Isso aqui foi lá atrás, né? CPI do ato dos golpistas marca depoimento de Braga Neto para a próxima terça-feira. Então, terça-feira, ele vai ser falado. Mas olha só isso aqui que eu queria mostrar para você. Governo quer mexer na Constituição para criar uma guarda nacional. Criar uma guarda nacional. Olha só, mais uma matéria. Proposta que ele queria guarda nacional está pronta a pedido de Lula, diz ministro. Então, Flávio Dino afirmou que nova estrutura, com comando próprio no caráter civil, substituaria de forma permanente as forças nacionais e recrutaria militares. Ou seja, agora nós temos as forças armadas, nós temos os generais, nós temos os oficiais, e você tem aquele pessoal que é raiz e você tem aquele bando de globalista e comunista, os menancios. Então, o que o Lula está fazendo? O Lula está querendo limpar as forças armadas. O Lula está querendo sucatear as forças armadas, trocar. Estão querendo, por exemplo, prejudicar esse pessoal do exército que é raiz para que eles consigam fazer a jogada dele. Lembrando a você que a própria Dima, o próprio PT, disse que eles se arrependem de não ter penetrado, penetrado aí nas forças armadas e terem manipulado as forças armadas. Porque se eles tivessem feito isso, se eles tivessem penetrado nas forças armadas e eles tivessem feito o que eles queriam fazer, a Dilma não teria caído. A Dilma continuaria como presidenta e mesmo depois de ter sido impeachment. Muitas pessoas, hoje mesmo eu estava lendo a matéria, foi ontem que a Rosa Weber já votou para que a Dilma não fique inelegível. Aí eu falei, caraca, mano, que julgamento mais insignificante. A Dilma caiu, já cumpriu oito anos. Primeiro que a Constituição foi rasgada e mesmo ela caindo, mesmo ela sendo impeachmada, disseram para ela que ela podia fazer o que ela quisesse, voltar a ser senadora, voltar o que ela quisesse. Então, ela nunca teve inelegível, nunca. Aí eles estão julgando agora, oito anos depois, se ela deveria ficar inelegível ou não. Só se encontrarem que ela deva ficar inelegível, já passou a porra dos oito anos. Então não adianta de nada. Então me desculpa, mas é uma coisa que me dá raiva. Vocês estão fazendo um julgamento para saber se a Dilma vai ficar inelegível ou não, sendo que já passou o tempo. Quer dizer, uma perda de tempo. Então você vê o que eles querem, exatamente isso. Eles querem, de toda forma, ganhar as Forças Armadas. Você trocar aquelas peças principais, pega o Raiz, tira dali, pega o outro, bota dali e aí eles conseguem fazer isso. O que nós temos que fazer é não cair na armadilha deles. Eu falei para as pessoas no nosso vídeo de ontem que o brasileiro, você conservador, nós precisamos agora de uma maturidade política. A gente precisa de maturidade política. A gente precisa entender que, por exemplo, se o Lula está atacando as Forças Armadas, a gente torce para a briga. Mas claro que, no fundo, no fundo, torcemos para a Força Armada. Porque se o Lula sucatear as Forças Armadas, se o Lula colocar as Forças Armadas do lado dele, é muito perigoso. Lembra que eu sempre falo para você que a diferença do Lula e para o Putin é que Putin tem o poder do Estado. O Estado pertence ao Putin. O Putin é o dono das Forças Armadas, dono da... Dono de tudo isso. Então, aí você vê a grande diferença. Então, nós precisamos o quê? Focar no que está acontecendo. Precisamos entender que, peraí, então, as Forças Armadas, se o Lula está atacando as Forças Armadas, e eu não sou muito chegado nas Forças Armadas por causa de vários motivos, mas se as Forças Armadas vazarem, o Lula vai fazer o que ele quiser com o Brasil. Então, o Brasil vira a casa das mães Joanas, o Brasil corre um sério risco de virar um comunismo. Por quê? Porque as Forças Armadas estariam no bolso. Então, o Lula estaria exatamente igual ao Putin. Porque aí o Lula teria a Força Estatal. O Lula teria a polícia, trabalhando para ele, difícil, porque é a segunda vez que o Dino diz aí que a polícia é dele, quer dizer, uma coisa assim, ah, mas foi tirado do contexto. Ah, entendi. Foi tirado do contexto. Ele diz que a polícia é dele, mas existe um contexto diferente do que ele falou. Quer dizer, ele falou A, você ouviu ele falando A, mas ele diz que o A dele significa B. É mais ou menos isso. O cara tem que entender que o povo brasileiro não é burro. O povo brasileiro está vendo, ouvindo exatamente o que ele falou. Então, esse que é o problema. Então, nós não podemos cair nessa armadilha. Ele já tem uma das Forças, e eles querem pegar outra força. Por isso que existe toda essa loucura que está acontecendo agora. Mas é um propósito. Eles sabem o que eles querem, estão lutando porque eles querem. E nós não podemos ter imaturidade de chegar ao ponto de você não se importar se as Forças Armadas vão perder essa briga. Não. Nós temos que apoiar as Forças Armadas, porque eles, nesse caso, é aquela pedra no sapato do Lula. É a mesma coisa que a gente falou do Pacheco. O Pacheco, ele foi para cima do STF, falando, por exemplo, como eu falei para você no vídeo de ontem, o Pacheco foi e falou assim, olha, a gente não vai deixar passar esse negócio de discriminar a droga. Aí o meu pensamento é o seguinte, será que o Pacheco chutou o baú, meteu o pé na jaca, e a partir de agora ele começa a entender que, olha, a esquerda me odeia, a direita me odeia. Mas de acordo com essa entrevista que foi feita, entrevista, uma pesquisa que foi feita, 75% da população brasileira é contra essa ação do STF. Porra, então eu vou me colocar em favor dos 75% e ver se eu ganho capital político. Então deixa eu ficar com eles. Vamos criar um capital político aqui. Então, se ele criou esse capital político, meteu o pé na jaca mesmo, então será se ele vai dobrar e fazer a mesma coisa na questão que nós falamos ali da mãe que quer tirar? Será se ele vai fazer aquilo? Aquela coisa que começa com A, a letra começa com A, B, O, que a gente sabe. Então o que acontece? Talvez, talvez, talvez o Pacheco bata o pé no chão e não é porque ele quer te ajudar. não é porque ele acha a gente bonzinho, é porque ele quer um capital político, ele precisa de voto, ele precisa de gente que está vendo que ele está fazendo certo. Então acho que aí está essa jogada também do Pacheco. Então nós precisamos abrir o olho nessa questão de ter maturidade política. Então se o Pacheco está fazendo certo, se o Pacheco vai conseguir bloquear a descriminalização da droga, porra, eu estou apoiando ele. Entendeu? Eu estou apoiando, porque é isso que a gente precisa. E as Forças Armadas é a mesma coisa. Se é o quebra-pau entre o Lula e as Forças Armadas, eu estou torcendo para as Forças Armadas. Sempre vou valer isso, porque para o Lula é que a gente não vai torcer. Vamos lá. Vamos ver mais matérias. Olha aqui. Após pavor e caçada, brasileiro vai passar o resto da vida em cadeia nos Estados Unidos, de onde nunca ninguém fugiu. Esse cara aqui é um brasileiro que veio para os Estados Unidos. Ele é a segunda maior vergonha no mundo. A primeira maior vergonha do brasileiro é o Lula. Então você tem, nos Estados Unidos chegou esse cara, só que saiu em todas as notícias nos Estados Unidos. E eu, como brasileiro, claramente que no meu trabalho estava... E Fábio, e o brasileiro? E Fábio, porque é uma vergonha. Eu passando vergonha porque esse cara vem do Brasil para cá, chegando aqui, o cara matou a ex-namorada na frente dos filhos, foi preso para uma prisão perpétua. Na prisão perpétua ele conseguiu fugir. Então aí a polícia foi atrás dele, foram dias buscando esse cara, até que encontrou. E uma vez encontrando, botaram na cadeia agora que ele nunca mais poderá fugir. Uma cadeia super, super protegida. Não tem como subir mais. Então esse aqui é a segunda maior vergonha nos Estados Unidos que nós temos no brasileiro. A primeira maior vergonha é o Lula. Lula é sem dúvida isso. Isso aqui é ele. Esse brasileiro foi pego com esse cachorro. Esse cachorro é o cão-herói que pegou esse vagabundo. O cara estava escondido e então o cachorro foi e agarrou o cara. O cara viu todo cheio de sangue, todo estourado. Quer dizer, o cachorro deve ter com medo o rabo dele. Então isso aqui é um tipo de pessoa que deveria... Porque lá eles não têm a pena de morte. Se tivesse, deveria ser usada a pena de morte contra ele. Seria interessante. Porque isso aqui é um tipo de gente que tem que ficar na cadeia para o resto da vida ou sofrer a pena de morte. Mas o cachorro que pegou. O herói do momento aqui foi o cachorro. Quem é o Yoga? O cão policial que prendeu o brasileiro que estava foragido nos Estados Unidos. O cachorro colocou fim à perseguição que durou 14 dias. Uau! Rapaz, o cachorro mordeu-lhe todinho. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Filho de Biden indicado por mentir sobre o porte ilegal de armas. Indiciado. Desculpa, indicado. Então, o filho do Biden dá uma confusão do caramba. Se o Biden fosse alguém de direita, o filho dele já estaria preso faz muito tempo. Não por perseguição, mas porque o cara cometeu vários delitos, vários crimes. Um deles, se você não sabe, o Hunter Biden, filho do Joe Biden, ele tinha problema com drogas. E nos Estados Unidos, se você usa substâncias, você não pode ter uma arma. eu só tenho a minha arma porque eu não uso substâncias. Se você usa, você não pode ter arma. Não pode ter as duas coisas. É um crime. E no caso, ele tinha uma arma. E o engraçado é que ele brigou com a namorada dele e parece que a menina jogou a arma no lixo. Encontraram a arma, chamaram a polícia e viram que a arma era do Hunter Biden. Aí você tem a segurança, né, do Lula, que pegou a arma e fez um sumiço, né? Não, não, não é nada que veio. Pegou a arma, pá, não é nada, não precisa fazer papel nenhum. Dei dar uma limpada ali, deram uma passada de pano ali. Só que ficou, o negócio ficou sabido, as investigações continuaram e agora tá aí. Tá indiciado por mentir sobre porte ilegal de armas. É ilegal. Você não pode ser um usuário, uma pessoa que tenha vícios e ter uma arma ao mesmo tempo. Isso aí é contra a lei. Falando sobre isso, alguém falou pra mim que um cara entrou no nosso comentário e falou assim, como é que um cara que mora na Califórnia ele pode falar mal sobre descriminalização das drogas? Ou seja, o que esse imbecil tava dizendo era o seguinte, eu moro nos Estados Unidos e eu por morar nos Estados Unidos eu não tenho moral de falar sobre a criminalização da maconha. Porque nos Estados Unidos a maconha é liberada. Esse é o inergúmeno que falou isso pra mim. Só que o cara não entende porque você sabe que infelizmente tem muito brasileiro que não consegue interpretar um texto, um vídeo ou qualquer coisa. O cara tem uma cabeça vazia. Ele não entende que nós em nenhum momento entramos em méritos de legalização disso ou daquilo por causa disso ou daquilo. Ninguém, desculpa, ninguém entrou em detalhe de méritos se faz bem ou faz mal a liberação do negócio. O que nós estávamos debatendo era a questão de que o STF não tem autoridade de fazer o que tem que ser feito na Câmara dos Deputados e Senado. Entendeu? Esse era o argumento. O argumento, nós não entramos no mérito se vai ser bom ou ruim, se... Não é isso que nós entramos. O nosso mérito... E eu sou contra a legalização total. Sou contra totalmente. E aqui nos Estados Unidos também sou contra, mas passou. mas passou de forma diferente. Não foi passada pela Suprema Corte. A lei foi passada pela Câmara e o Senado. Onde eles votaram e como eu expliquei para você no vídeo de ontem, eles pegaram, legalizaram todos os meios. Legalizaram o cara que planta, legalizaram o cara que colhe, legalizaram o cara que transporta, legalizaram as lojas para vender, legalizaram a pessoa que vende. Ou seja, teve toda uma estrutura por trás e foi decidida pelos deputados e não, e pelos senadores, e não pela Suprema Corte. Então o argumento não tinha nada que ver uma coisa com a outra, mas tem pessoas que eu vou dizer para você, os caras são do contra sempre. Vamos lá. Pacheco apresenta a PEC para criminalizar o porte de todas as drogas. Foi o que a gente fez o vídeo no dia de ontem, de manhã, se você não assistiu, assista. nós temos um playlist, uma lista de vídeos que você deveria assistir, que é o vídeo sobre que tudo aparenta está ruim, mas não está. Javier Millet diz em entrevista que Lula tem vocação totalitária. O Millet aqui é um assunto interessante para a gente falar. O Millet disse que o Lula tem uma vocação, uma vocação totalitária, concordamos com ele, e o Lula é um autoritário, um fascista, mas o Millet disse que se for presidente ele não negociaria com o Brasil. Isso aqui é aquela, é uma fala de campanha pessoal, isso é coisa de campanha política, não tem como a Argentina não dialogar com o Brasil. Então, no momento que ele é o presidente e Lula é presidente, o Estado do Brasil, o Estado da Argentina tem que negociar. São dois países importantíssimos na América do Sul e não tem como o Millet ganhando as eleições ignorar o Brasil. O Brasil é a grande economia da América do Sul, o Brasil é o grande poder na América do Sul. Então, isso aqui é só uma questão de fala de efeito, só isso. Ele vai falar com o Lula sim, vai ter negociações com o Brasil porque tem que ter. CP me marca depoimento de Braga Neto para a próxima semana. Tem que assistir isso aí. Reprovação de Lula cresce, despesquisa. Eu não sei como que ainda existe aprovação do Lula. O Lula deveria, pela lógica, ser aprovado por duas pessoas, ele e a marmita dele. O senhor é um covarde e presta continência para comunista, diz senador Jorge Seif ao general Gustavo Henrique Dutra. Isso aqui, pessoal, foi por causa da fala do general. O general foi um traidor, um traidor total. Ele sabia que aquelas pessoas ali tinham muitas mulheres e crianças, não tinha nada que ver com os vândalos e assim mesmo ele quis prender todo mundo, ele quis dar uma de gostosão. Esse que é o problema que está dentro do exército. Tem o lado bom e tem o lado horrível. Recuou. Lula suspende compra de novo avião para viagens internacionais. Quer dizer, nós colocamos tanta pressão, zoamos tanto que o Lula teve que desistir da compra do avião porque estava pegando muito mal, pegando muito, mas muito mal mesmo. As pessoas passando fome, passando necessidade e o Lula gastando 400 milhões em um avião. Quer dizer, zero necessidade, problema muito sério, mas ele pulou para trás. Juiz condena Uber a pagar um bilhão e contratar todos os motoristas. Olha, isso aqui pode ser o fim do Uber no Brasil. E muitas pessoas que acreditam que isso é bom, que está torcendo, pode ficar sem trabalho. E aí ele vai pensar duas vezes e falar caramba, eu pensei que isso ia ser bom. Isso não é bom. Isso é muito ruim de você bater de frente com a empresa privada. Você vê o Estado atacando neles. Então é um problema sério isso aqui, mas tomara que o brasileiro acorde. Então, galera, é isso aí. Deus abençoe todos vocês que vocês têm um dia maravilhoso. Então é 22 minutos. Vamos ver o que vai dar nessa briga entre o Exército e o Lula. Vamos ficar torcendo para a briga e nos últimos minutos, a gente fica do lado do Exército. Porque do Lula, ninguém, somente os comunistas. Deus abençoe a todos. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.